Este homem que vive contigo Eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Amor e verdade Me apaixonei, quando vi os meus olhos brilhando em outra direção olhando Eu me apaixonei, quando vi o teu sorriso lindo, se abrindo despedido, chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo, chorei sem querer, pensei que nunca mais ia te ver Eu tenho uma chance pra dizer, o quarto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, no peito, no peito, no coração bateu a mim E escute Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, sonhei, tentei falar Ah, pois não sai A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sonhei, tentei falar Ah, pois não sai Me apaixonei Quando vi os meus lindos olhos brilhando em outra direção olhando E eu não existia pra você Quando vi os meus lindos olhos brilhando, se abrindo despedido, chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo, se abrindo despedido, chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu tenho uma chance pra dizer, o quarto estava apaixonado por você Se abrindo despedido, chorei sem querer Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome Escreve meu nome com a porta do dedo Se abrindo despedido Se abrindo despedido, chorei sem querer Se abrindo despedido Se abrindo despedido, chorei sem querer Se abrindo despedido, chorei sem querer Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Se abrindo despedido, chorei sem querer 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 Como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é uma chama Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Que faz a gente delirar por dentro Que faz a gente delirar por dentro Que faz a gente delirar por dentro Ai a chuva sem parar reclamo Vento bate no portão Mas brilho no meu coração Te chamo, te chamo, te chamo Fecho os olhos pra dormir Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui vingando Sonho com você aqui vingando Dez minutos sem você Saudade me fez parecer um ano O meu corpo pede seu O meu corpo pede seu A ficar curtinho ao meu E a cantar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu e você sob o sol Eu e você sob o sol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos excluídos em mim Na flor com gosto do seu beijo E ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade Que está me matando Não dá mais pra ficar assim Eu devo題 do seu beijo Não dá mais pra ficar assim Desejo o risco de bem-vindo Só pouco gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Revolva o que roubou de mim Me leva embora essa salva de que está me matando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Sem querer você saiu da minha vida Já não tem explicação a sua vida Suas juras de amor foi tudo em vão Você machucou demais meu coração A saudade já pescava o meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Mesmo a cara na bebida do sol Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento esse Mas que amor perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um peito A saudade já pescava o meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Mesmo a cara na bebida do sol Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento esse Mas que amor perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um peito Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento esse Mas que amor perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um peito Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um peito Perdido 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 Following Perdido 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 te procura, outra vez a solidão me tortura, e eu aqui, com essa saudade bandida, falta amor, falta você, minha vida, vem viaja no meu corpo, traga os sonhos meus, traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus, estou perdido de desejos, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado, mas não tem jeito, eu quero ter você, estou perdido de amor, estou de mal com tudo, obsessão, amor de vagabundo, mas não tem jeito, eu quero ter você, preciso de você, preciso, preciso de você aqui, amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer, preciso, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui... Preciso, preciso de você aqui... Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro por ela Toda noite é uma loucura A saudade dela vira uma tortuga Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim Como é que eu pude amar alguém assim Pensar somente nela e esquecer de mim Esquecer de mim A ponto de entregar pra ela minha vida Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida Meu Deus, amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei o que iria Ela jogou tudo no vento Meu Deus, não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro por ela Toda noite é uma loucura A saudade dela vira uma tortuga Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim Pensar somente nela e esquecer de mim A ponto de entregar pra ela minhas vidas Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida Meu Deus, amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei o que iria Ela jogou tudo no vento Meu Deus, meu Deus Meu Deus, não deixa eu sofrer assim E tira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Meu Deus, amor a quem não merecia Meu Deus, amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei um dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus, não deixa eu sofrer assim E tira esse amor de mim Me livra desse sofrimento E tira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Desse sofrimento Meu Deus, amor a quem não merecia Meu Deus, amor a quem não merecia Meu Deus, amor a quem não merecia Meu Deus, amor a quem não merecer Música 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 Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Faço viadrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Música 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 Tevegarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Faço viadrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Música Ela já me oculta, botei dentro Tocatucada e não tapa no vento Tocatucada e não tapa no vento Ela já me oculta, botei dentro Tocatucada e não tapa no vento O que tá tocado é o tapas do vento O que tá tocado é o tempo 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 O que tá tocado é o tempo